Esta geladeira pode ser sua! Falta só uma semana para o sorteio. Inscreva-se no Clube de Vantagens, participe da promoção Você é de Casa, segunda edição do Ponto Novo Supermercados. E esta geladeira pode ser sua. E tem mais! Esse ano o Ponto Novo vai sortear mais uma casa no final da promoção. E ainda, duas maletas contendo 30 mil reais cada uma. Uma delas pode ser sua. Então bora se inscrever no Clube de Vantagens e nas compras acima de 70 reais você concorre a essas duas maletas, a casa no final do ano e este belíssimo refrigerador Electrolux no próximo sábado, dia 23. Essa pode ser sua! Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar. Vem pra cá!